Batei a Jena ali, sopa! Cadê a asada, né, velho? Boa família, primeira do dia. Vamos ver quantas honras eu vou ganhar. Te ama. Cadê minhas honras, seus filha da... Nem é mono. Eu? Monochaco? Não. Não sou monochaco, não. Eu? Monochaco? Vocês estão doidos, velho. A puta vasta. Ah, baniram o Chaco. A puta vasta, não adianta banir o Chaco. Mano, caiu um raquinho no meu time, velho. Foi mó sem querer, caiu no meu time de novo. E aí, rapaziada? Raboto, Gabriel. Ô, mano, você me persegue, velho. Eu te persigo? A culpa não é minha, velho. Ô, na moral, tô com maior vontade de soltar o... Nossa senhora. O barro? Porra! Desenegante, velho. Não dá tempo agora. Ah, não tá de boa, velho. Soltar o barro na cabeça do Zed mesmo. Primeira do dia aí? Segunda. Não, terceira. Primeiro eu carreguei na jungle. A segunda, meu time inteiro tiltou porque um Kindred, ele tava alto o fio, ficou 19 barra 0. Não é exagero, realmente 19 barra 0. E a terceira é essa daqui, velho. Mas a primeira eu carreguei na jungle. Eu ganhei a primeira. Você ganhei a primeira? Uhum, carreguei. Nice, velho. Ô, e eu ontem fui jogar um joguinho, eu terminei 18 barra 9. Perdi. 18 barra 9? É, de Chaco. Mano, era eu contra o time dos caras e o meu time ia se encontrar, filho. Os caras não deram chance. Pô, o Zed é free kill, tá? Tipo, a partir do level 2, que ele vai upar o E, provavelmente, não vai upar a sombra. Pode crer. Aí a gente só mata ele. Mano, você tá falando, meu mano, quem sou eu pra contrariar, tá ligado? Pô, mas true da true, velho, é que caçadinha é mó ruim contra a Veigar, velho, no começo do jogo, tá ligado? Porque, assim, depende de jungle, no caso. Dual mid jungle, caçadinha não faz nada. E só você falar, coé, tô com E. Você prende o cara na gaiola, se o cara não tiver flash, ele morreu. Eu vou te informar sempre que ele gastar a sombra, velho. Gastou a sombra já, tá? Flash e Ignite dele, eu ainda tenho tudo. Cara, a pança, velho, que isso? Mano, na real, eu vou pegar nível 3, mano. Olha, se ele gastar a sombra, você vem direto aqui, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá só diminuindo um pouco a wave. Não, a gente mata mesmo com essa wave, pô, tá doido? O Zed tá aqui comigo, tá? Tem muito cara subindo, mano, corre. Que bom. Eu vou dar 3 aqui na lane. Eles tem full pressão no meu bot, vai tomar o vento. Que que foi isso, velho? Ah, o cara passou e eu mandei um joia, velho. É o Grelo isso daí, né? Grelo, quem é Grelo? Eu vou dar o que aí de Grelo? É o Grelo, o Grex. É o Grelo. Greals. 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 Ô, mas tu vê, né, velho? A Cade é um time internacional, velho. Os caras pegam um top serbo. É serbo? É da Sérbia fala que chama como? Servo mesmo? Sei lá, mano. Não sei como é que chama quem é da Sérbia. Eu não sei, porque eu tenho medo de falar Sérbia e parecer um bagulho meio... É rabo, tá ligado? Sérbio? Ah, é Sérbia. Mano, meus jogadores não tão nascendo, Rakim. Deixa eu ter. Aí, nasceu. Pegaram o jungler mexicano, velho. Ô, o João da 23 tá moiozinho, velho, aqui. Ele tá no drolho? Porra. Tomou dois poucos aí na cabeça pra ficar ligeiro. É, húngaro. Ah, sei lá, mano. Só sei que o time é internacional. Fez ou sombra, tá? Vou pegar vocês agora. Tô dando dano, maluco, velho. Cada case é um pedaço pro cérebro. Mano, os caras... Mano, esse Atrox tá doido. Surtou. Endoidou. Promoção. Endoidou? Endoidou, endoidou, endoidou. Mano, se esse ganho aqui dele der bom, eu já mudo meu nome pra Chimbinha já. Chimbinha? Endoidou. NA contratação, Kate. Sem querer farpar. Tô maluco, velho. Morri. Que é isso, velho? Executado. Falou, caralho. Eu sou muito bom. Eu vou ligar os leis muito bem. Vlad tá na Disney, mano. Eu de Vlad. Eu de Vlad. Eu de Vlad. Pra quem quer que eu tenha céu? Eu de Vlad! Que isso, velho. Flashou. Tchau, mole. Tchau, bebê. Vai me dar um beijinho? Quer um beijinho ou tora aqui? Cara, vem cada beijinho. Cuidado com o nariz. Não me estaca não, hein, Gabriel. Vai, 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 vai. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Vai, 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 vai. Que, 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 que. Eita, vai, 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 vai. o que mano nem fudendo que deu rendi isso nem fudendo vamos e aí eu também não faz parte né mas eu não botei fé nesse aí velho do não tá que já voltou a sombra dela eu sei né putz aqui pariu o seu far pau de ângulo do cara da que a gente começou tudo errado para mim impressionante ainda esse carma da vida é sinistro velho não faz criação de conteúdo hoje tá bom eita falou para você já vamos criar conteúdo e pegar o pdl tem criação de conteúdo aí gabriel pelo amor de deus tá desesperado aí isso aqui você tem que correr muito rápido velho eu não vou parar de bater tá chegando nossa perda a vida inteira pela disso é muito prova é nada vai perder dois minutos e ainda formou o ap do do bolo velho eu morri gente eu não morro não morreu eu vou dizer caralho a velha não é para pisar aqui velho ai meu deus peguei a capa e tinha nosso papel que carrega o jogo só uma noite pô é mano eu que tô trolando era para pisar bot side velho eu tô né eu tô ditado não velho ele te ultou é velho eu tô eu tô e flechou e de ignite eu te chutar não velho tá aqui não vai minhão esse é o minhão que eu gosto meu parceiro ou contrata esse minhão para ser o diogo da quente tô brincando por favor tô brincando por favor não clipe já clipe manda para o dono da quente família tô brincando tô brincando o edu é mau pica velho eu gosto do edu e do andré ela tá se redimou o cara é brabo tô chegando tô chegando tô chegando vem cá vc 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 moço cadê ele oi que é isso velho eu de zed voltou que eu tava só esperando ele voltar na sombra da ult velho o foda é isso mano tipo a gente não tem a pressão do bot então fica meio foda não não só farma a gente tem um dara sf dado e um vega sf dado o pimenta que ainda não tiltou então tá safe velho esse jogo se não tiltou a gente já ganhou pô tá aqui tá bom mata isso mata isso eu tenho frozen heart eu nem morro velho é mas eu morro calma lá né o cara tá querendo dar um vega velho chego tarde mas eu chego se bolas eu flechava mas calma aí eu ainda tenho bolas pera pera nossa tadinho velho ainda peguei assistência cara eu acho que o joão da 23 é o único raiolo que vê live na cuba velho é sério velho ele dá vários salves aqui mano dá altos salves aí? é eu fico maior feliz mano quando eu tenho um raiolo aqui caralho é mano porque hoje em dia o cara me crucifica velho no raiolo? é porra eu sou o cara mais crucificado fica assim cara eu sei que eu trolei bastante e eu mereço até essa crucificação mas agora eu não merece a crucificação agora eu tô no auge velho tá me dá o blue então duvido o cara tá meio em choque hein velho esse jogo já eu acho que esse blue aí você é solo hein mano é solo solo vai querer aquele dueto mano depois desse game aqui eu tenho uma notícia não sei se você acha que ela é boa ou se ela é ruim mano qual a notícia? eu já fui na academia quer dizer então que tá só no grind hoje como assim no grind? vai passar um tempo jogando é então ah bora não vale trolar tá com o esforço essa conta tá 1810 eu acho meu zade vou contar vale pra mim Deus? errei oi tamanho eu quero essa aqui pra que eu errei o lugar que eu ia chutar ó tem cara aqui mano jana cê tá no kraken velho ó aqui ó aqui eita porra a leona passou do lado da jana e ela não viu viado quero fazer o drag ó tô no maluco aqui velho ó a trox ultou aqui velho vou fazer o drag ué eu adoro botar uma trox pra correr de veigar velho melhor coisa que tem velho tá legal né quer que eu deixe a galinha grande? não pô bora aproveita aí não não pega aí pega isso que isso mano é porque eu quero pegar a stack no camp é eu acho que a maior cosiça que tem é essa velho o que é? tipo não é nem roubar o bagulho é fazer 80% do campo e deixar a galinha grande ah mas você já ia direto? você não já ia direto? não eu ia mas tamo no lucro caralho o Daniel tá fazendo mano ah morreu o viado o que ele acha que ele vai fazer aí? vai também entendi também velho o cara achou que me solava, sério? ele realmente achava que me solava ele falou que me mata Gabriel só saia daqui com uns nós mortos velho eu ou ele? bom você tá valendo 550 ele não tá valendo nada eu acho que se você morrer a gente vai entrar num déficit tá ligado? então né então caralho tá todo mundo aqui velho você faz aí? mano que porra é essa? por que que tem trans no nosso blue e por que que a gente não tava dando cover nisso? tp do Vlad, tp do Vlad mas vocês vão... será mano? isso dá bom? eu morri ele meu todo eita nossa senhora o Atrox morre o Atrox se matou velho o Atrox se matou velho o Atrox que porra é essa velho? se eu falar o Atrox ele entende? o Atrox o Atrox o Atrox se você coloca o Ador Veigar na parede fica invisível pro inimigo tá gente? dependendo da parede que você colocar mas que isso velho? olha o João da 23 aqui tomando o cu João você viu isso aqui? não na João velho caralho eu tenho muito dano velho quase morri meu deus eu morri famoso velho que isso velho? tem que fazer MR hein mano o Veigar Tank não tá tankando o suficiente velho nossa morreu todo mundo suave dá o Penta pro Darius humilde dá o Penta do Darius dá o Penta do Darius tamo né ah o João não quer dar o Penta dá o Penta João dá o Penta tio dá o Penta mano o cara merece o cara merece ele vai matar o cara eita porra cara você chutou ele ele não chutou velho bateu o nariz sem querer aí ele levou pra lua vai ver o nariz e me bebeu ai mano ah eu não vou dar GG né velho cover cover Gabriel por um segundo eu achei que caralho quem que baniu meu chaco? foi o João será? foi tu que baniu meu chaco? foi minha avó caralho eu tava no banheiro pode crer a avó do João baniu meu chaco ah avó assiste né você pega o meu chaco do Darius do Gabriel Pimenta não já pensou porra meu neto foi no banheiro ali precisa subir de elo vou banir o chaco ali do cara bora de GGizada nada só dá GG velho só tem 89 caras ali tentando matar o Darius né porque eu acho que não vou conseguir ah ele ficou vivo e Pimenta não se tromba meu mano da região ousada 830 pontos não age boa noite Rafael sou seu professor de matemática da oitava série me recordo muito bem que essa boquinha fazia por umas boas notas estou com muita saudade tudo de bom pra você é isso velho ai amor obrigado pelo moranguinho ai delícia tô no auge hoje tô nossa aqui tá falando trolhos velho tô quase dando kiwi quase dando kiwi velho tchau 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 tchau